Viajando para Eichenwald Prepare-se para se defender Selecione o seu herói Eu cuidarei de você Os adversários atacarão em 30 segundos Um momento de paz e tranquilidade Por enquanto Muro sangue foi derramado no meu país durante a guerra Você está com o meu filho de 6 danos 4, estou a reis 2, 1 Os adversários estão atacando Engantando o seu pai Lançando feitiço de agulha Lançando feitiço de agulha Bicho, eu só estou a reis Estão me atacando Você está com o meu peitiço de cura Eu tenho que saber o poder Eu posso fazer agora Minha habilidade suprema está quase pronta Minha habilidade suprema está quase pronta Minha habilidade suprema está 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 pronta Dano aumentado. Abram fogo! Sequência de cura iniciada. Estou aqui para cuidar de você. A batalha continua. Agrupem-se aqui. Sinta meu poder. Minha força. Eu sei. Nunca mais. Parado. Não me dê. Não. Você é o meu. Vamos deixar você pronto para a batalha. Juntem-se. Agrupem-se também. Juntem-se. Cuidado sobre ela está carregando. Mãe de plantão. Abra um fogo! Faltam-se. Juntem-se. Eu vou me dar de novo. Eu vou me dar de novo. Estou ainda mais. Estou ainda mais. Faltam 60 segundos. Faltam. Faltam! Faltam! Um atestado de saúde perfeito. Todo mundo mexendo, galera! Engantando os produtos. Juntem-se a mim. Juntem-se. Faltou 30 segundos. 11 segundos! O que? Ah! Já estou! Começando mais uma vez do zero. E aí, estão sentindo? Vamos deixar você pronta para a batalha. Estou aqui. Você está com o meu feitiço de cura. Sinta meu poder. Ele miro. Lançando o Feitiço de cura. Liga-se. Eu amo. O que é que você está com o meu peitiço de peira? O que é que você está com o meu peito? O que é que você está com o meu peito? O que é que você está com o meu peito? O que é que você está com o meu peito? O que é que você está com o meu peito? O que é que você está com o meu peito? O que é que você está com o meu peito? O que é que você está com o meu peito? O que é que você está com o meu peito? O que é que você está com o meu peito? O que é que você está com o meu peito? O que é que você está com o meu peito? O que é que você está com o meu peito? O que é que você está com o meu peito? O que é que você está com o meu peito? O que é que você está com o meu peito? O que é que você está com o meu peito? O que é que você está com o meu peito? O que é que você está com o meu peito? O que é que você está com o meu peito? O que é que você está com o meu peito? O que é que você está com o meu peito? O que é que você está com o meu peito? O que é que você está com o meu peito? O que é que você está com o meu peito? O que é que você está com o meu peito? Zero a dois. Mudando de lado. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. O ataque começa em 30 segundos. Minha habilidade suprema está carregando. Do jeitinho que eu gosto. Minha habilidade suprema está carregando. O dragão está próximo. Juntem-se a mim. Agrupem-se comigo. Juntem-se. Formação 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Capture o objetivo. Respire fundo. Agora vamos atrás dos nossos objetivos. Estado. Dano amplificado. O dragão nos... Alguém pediu o corpo do xarim? Vamos colocar você de volta na luta. Eu não pararei tanto por isso. Eu vou cuidar de você. Para o campo do imortalidade. Agora! Começando mais uma vez do zero. Parado! Valtire a fronte! Vem se detemem-se. Alguém pediu o corpo do xarim? Vem batom, meteoro! Meus cercos nunca morrem, foram cerados! O seu anjo da casa está aqui! Bruxas não morrem assim tão fácil. Estão me atacando! Alguém me pediu por bruxaria? Alguém me derrubou. Não vai me derrubar! Você consegue! Não posso perfeita! Você está com novas! Bomba feio, pergunto! Estou salto a 60 segundos. Merda! Meus céus, não me amostra! Lança um um feitiço de púlte. Ser porta de senão a 60 segundos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.